Fala aí galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Blade Escalade Trazendo mais um vídeo de cena aqui no nosso canal, oficina de beijos No vídeo eu devia trazer pra vocês uma batalhinha de Beyblade Mini Torneio Inseramente sendo entre o time A e o time B No time A temos o nosso Itângel Destruidor, o Espantale Lucius No time B temos o Vex Mortália e o Dragon Kai Vai ser uma batalha top, cada partida vai valer 3 pontos Vamos ter a batalha dos Perdedor pra ver quem fica em 3º e 4º lugar E a final de 3 pontos também Então bora lá pra primeira batalha O primeiro vai ser o time A vs time B Vai ser o nosso Dragon Kai-do contra o Espantale Lucius Então bora lá pra primeira batalha Bora lá galera, começar essa primeira batalha 3, 2, 1, Lair Whip Bom, tirei as pedras, senão ia dar desvantajoso pra Espantale 3, 2, 1, Lair Whip Bora ver quem vai levar essa primeira partida Tudo pode acontecer Tome! Caramba! Caramba! Que impacto foi esse, meu Deus Sai pra lá, Dragon Kai-do Bom galera, como você já sabe, o placar fica 1 a 0 Bom, bora lá pra próxima batalha, galera Bora lá galera, segunda batalha Salha E aí a Beyblade tão rápido com muito salha Bora ver, tudo pode acontecer nessa próxima partida Eita, meu amigo, agora Tome de novo o lançamento pra fora da arena 2 a 0 pro nosso Dragon Kai-do Bom galera, nessas batalhas com Espantale Eu não coloco as pedras Por conta que se ele bater nas pedras Ele sai pra fora da arena Então dá toda desvantagem pra ele Então por isso que não temos as pedras Pra tipo a arena não se mover Bom, bora lá pra terceira batalha Então bora lá galera Terceira batalha 3, 2, 1 Eita, meu amigo 3, 2, 1 Eita, meu amigo Bora ver, tudo pode acontecer Eita, meu amigo O que será que vai acontecer? Tome! Já era! Caramba, bateu aqui no tripé Mas de boa galerinha O tripé da nosso balde Lembrando pra vocês que não sabem galera Meu tripé é um balde Significa que essa tampa de balde aí é dele aqui Uma nostalgia galera Tanto tripé, tanto balde Tem mais de sabe quanto tempo galera E a arena tem mais de 3 anos Caramba Mas bom, voltando a tudo Vocês já sabem 3 a 0 placar final Vencedor Dragon Kai-do Lembrando que Espantale vai participar da batalha dos perdedores Pra ver quem fica em terceiro e quarto lugar Mas agora a gente vai pra próxima batalha Pra deixar em quem vai ser os finalistas Vai ser o nosso Vex Mortália E o Titânio Destruidor Bora lá pra próxima batalha Bora lá pra próxima batalha galera Quem tá levando vantagem até agora É o nosso tipo B 3, 2, 1, Ler Whip E agora 3, 2, 1, Ler Whip Eita, soltou a faísca meus amigos Coloquei as pedras agora Porque não tá com Espantale batalhando Bora ver quem que vai levar melhor Entre o Vex Mortália e o Titânio Destruidor Caramba Tomei parceiro Caramba, uma pedra galera Eita Caramba meu amigo Vex marcou seu primeiro ponto Isso significa que o placar fica 1x0 Caramba meus amigos Sem dúvida As batalhas tão muito top Galeria Se você tá gostando do vídeo Deixa o seu likezão Se inscreve no canal E ativa o sininho da notificação Pra você não perder nenhum vídeo Seu amortizando Vocês já sabem Aqui no nosso canal Oficina de Bays O maior canal de Mayblade caseiro do Nordeste Então bora lá pra segunda partida Começa a segunda batalha E galera Vocês podem ver que o time B Tá levando a vantagem tremenda Marcando seu primeiro ponto 3, 2, 1, Lerwip Agora 3, 2, 1, Lerwip Eita Tá soltando muita faísca galera Quando bate nas pedras Solta bastante faísca Como vocês podem ver Meus amigos Caramba Bora ver Deixa eu ver se eu consigo Ajeitar aqui a câmera Um pouco né Toma parceiro Eita Eita Nossa velho De novo mano Caramba galera Será que a final Vai ser só o time B galera Será que vão ter time B Contra o time B na final Mais um placar somado 2 a 0 Caramba galera Mano Olha onde que ele foi Para lá no canto Galera Eu vou até mostrar Não tá nem aí Não Olha galera Foi para lá Olha onde que ele não foi parar Olha a distância galera Olha isso Mano Até derrubou A vassoura galera Derrubou a vassoura Caramba Meus amigos Sem dúvida A batalha tá muito top Mas bom Bora lá pra próxima partida Eita meus amigos Tudo pra acontecer Galerinha É só o time B Levando vantagem galera Vocês estão testemunhando Tudo aí no vídeo Caramba Toma essa porrada E muita faísca Eita Quem será que vai ganhar Essa próxima batalha Será que o time B Vai levar vantagem Eu tenho certeza Que o time A Pode recuar nisso E conseguir levar O seu próximo ponto Caramba galera Eu vou tentar afastar Um pouquinho a arena aqui Eita meus amigos Agora não tá tão intenso Assim mais Tá soltando bastante faísca Eita Tome ataque meu parceiro Caramba A batalha tá custando Bastante galerinha O vídeo já tá chegando A uns 6 minutos Quase aí Eita 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 Galerinha Queria falar Que eu vou Pôr um desafio pra vocês Vocês tem que comentar A palavra bem caseira Nesse vídeo aqui As três primeiras pessoas Que comentarem esse vídeo No próximo vídeo eu vou mandar um salizado E ela vai aparecer aqui O seu comentário Então galerinha Comenta aí a palavra Bem caseira aí E assiste até o final também Que terá mais chances De participar Bora ver E agora Um ponto pro nosso Titânio esmagador Significa que o placa Fica 2 a 1 Então bora lá Pra próxima batalha Meus amigos Que revira a volta Meus amigos Placa 2 a 1 3 a 1 E agora 3 a 2 É o Weep Que revira a volta Mano Agora sim o Titânio Conseguiu marcar Seu primeiro ponto Eita Começou os ataques Galera Começou Nosso vex mortário Começou a rodear ele Tentando abrir uma vantagem Deixa eu apostar Mal pouquinho a arena Pra cá Pra deixar melhor pra vocês Caramba Eu acho que a qualidade De vídeo lá Muito boa galera Caramba Agora ficou na batalha De resistência Parece que quem quer Resistir mais aí na arena Como vocês podem ver É o nosso Titânio Destruidor Caramba meus amigos E agora a batalha Tá se prolongando Bastante galera O último que sobrar Na arena Será o vencedor Quem será que vai ter Mais resistência Será o nosso Titânio Destruidor Ou o nosso Vex mortalha Caramba galera Uma mosca passando Perto da câmera Mais de boa Bora lá Bora lá Bora lá galera Nessa parte do vídeo Você tá vendo Que a batalha Tá bastante acirrada Compartilha o vídeo Com seus amigos Pra eles verem Caramba O vídeo já tá chegando A 6 minutos Então tá sendo um vídeo Muito topzera Bora ver Que que vai resistir Que vai resistir mais Que vai resistir mais galera Que sem dúvida A batalha Tá muito acirrada Eita Eita Bora lá pra próxima batalha Ver se ele tá Ver se ele tá soltando Tá perdendo Tá perdendo muita resistência Vai levar melhor Caramba meu parceiro Caramba Caramba Vai terminar Lançamento pra fora Pra vocês 3-0 Até onde que tava a linha Enrolou todinho nele novamente Ele bem pensou que queria Uma próxima batalha Mas Vimos que quem ficou em quarto Foi ele E nosso Foi em terceiro Mas agora a gente vai Levar a final Pra ver quem leva a melhor Entre o time A E o time B Quem será que vai levar a melhor Galera Comenta embaixo Qual sua torcida Time A ou time B Então bora lá Pra próxima partida Então bora lá galera Agora a verdadeira Final 3-0 Agora o Dragon Kaido 3-0 Bora ver Começou o primeiro ataque A pedra se pegou Um impacto ali Não se pode ver Caramba Bora ver Que que vai levar a melhor Eita Tô meu parceiro Dragon Kaido Vai pegar bastante energia Caramba Eita galerinha Quem será que vai levar a vontade Logo de cara Nessa primeira batalha Quem será O desafio tá formado aí galera Comenta a palavra bem caseira Aí nos comentários Os 3 primeiras pessoas Vou tirar um plit Mandar um salve Fique isso aí E também galera Vou mandar salve Como eu tinha falado No próximo vídeo Caramba Bora ver Bora ver Bora ver Eita 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 E o primeiro ponto vai Titânio Esmagador conseguiu Marcar o seu primeiro ponto É galera Eu falei esmagador Mas é destruidor Mas tudo leva a mesma coisa O placar somado 1 a 0 Bora lá Pra segunda batalha Bora lá galerinha Segunda batalha 3, 2, 1 Let whip E agora 3, 2, 1 Let whip Bora ver Bora ver Que que vai levar melhor O placar tá 1 a 0 Pro nosso time A Bora ver Eita galerinha Ajeitei as pedras Eita Tome Caramba Soltou uma papoca De parecia muito boa Caramba Tome Eita Soltou o clone Clone foi lá pra cima Galera Caramba Eita meu amigo Tudo pode acontecer Queria que fosse lançamento Pra fora da arena Mas parece que não Bom Deixa eu trazer Marra a arena Pra cá de volta Eita 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 Já era Placa final de 2 a 0 Caramba galera Sem dúvida O time A tá conseguindo Quase levar A vitória Nesse vídeo Extremamente sano Mas bom galera Bora começar a próxima batalha Tudo pode se definir A isso Sim meus amigos Se agora o nosso titânio destruidor Marcar o seu ponto Ele vai ser o vencedor E o time A O vencedor do torneio 3, 2, 1 Let me whip E agora 3, 2, 1 Let me whip Bora ver galera Bora ver Quem que vai levar A melhor Eita Caramba galera No começo ali da batalha Vocês podem ver Que viram muita faixa Eita Tome Soltou Eita Caramba Quase foi mim mano Eita galera Parece que eu subestimei O Dragon Kai Ele conseguiu levar O ponto E o placar somado 2, 1 Galera É galera Parece que as vezes A gente não deve Subestimar o nosso inimigo Que ele pode ter Várias artimanhas escondidas Mas bom O placar como vocês já sabem Ficou 2, 1 Bora pra quarta batalha Sem dúvida galera A gente tá se impressionando Com essas batalhas O placar ficou 2, 1 Na última rodada Caramba Bora lá Treino do levo Eita Passar mais um pouquinho A arena pra lá De volta Bora ver O que que vai levar O ponto galerinha Entre o Dragon Kai E o Titânio Destruidor Pou Caramba Eita galerinha Parece que a câmera Tá meio coisada Mas é porque as bebidas Foram pra cá né Deixa eu ver se tá tudo ok Eu acho que tá Bora ver O que que vai levar O ponto galerinha Eita É agora galerinha Se ele conseguir marcar A vitória Vai ser pro time A Eita 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 Bora ver Bora ver Bora ver Tá perdendo bastante energia Como vocês podem ver Caramba Sem dúvida A batalha Tá final Tá épica E Já era galera O time A Foi o vencedor Do nosso mini torneio De hoje Se você aí Que tá vendo esse vídeo Torceu Pro time A Parabéns pra você Não se preocupem galera Se o time B Deu Quem sabe na próxima Ele pode levar melhor Placa final de 3x1 Caramba Mas o Dragon Kaido Impressionou muita gente hoje Conseguiu expulsar muita Bey Tanto essa Como o Vex Fortalia Entre outras Beyblades Mas tá aí galerinha Vitória dele Galerinha É Ele ficou em terceiro lugar Mas conseguiu levar O seu ponto aí Mas classificando Todas as batalhas de hoje Galera Podemos ver Que quem ficou em primeiro Segundo Terceiro E quarto lugar Eu falei que era terceiro Mas na real Isso aqui ficou em quarto lugar Então é isso galerinha Foi o torneio de hoje Nosso canal Oficina de Bey O torneio de Bey caseiro Entre o time A E time B Com a vitória do nosso time A Com o placar final de 2x1 Então essa foi a classificação Inédita do nosso vídeo Galerinha Então vou ficando por aqui Se você gostou Não se esqueça de apoiar nosso canal Deixando seu likezão Se inscrevendo no canal E ativando o sininho da notificação Pra você não perder Nenhum vídeo Você já sabe Aqui no nosso canal A oficina de Bey O maior canal de Beyblade Casino Nordeste Então galera Vou deixar o último vídeo Lá do meu canal Escalate Bunch Também é um mini torneio Parecendo esse aqui Assiste lá Porque é muito sano Então assiste lá Tá muito ensinamento sano Tamo junto E é nóis Agora vou ficando por aqui 3, 2, 1 Lerwip Vocês já sabem Receba o melhor do mundo Do Joss Blade Escalate 17